Música 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 É o manto do amor, o querido eu sou, garçol a saideira, traga agora eu quero ememorar, carnaval, coroar a noite inteira, de barriba meu corpo não deixou secar, de barriba meu corpo não deixou secar, meu rio ganhou chave francês, costurou a barriga, se fez país tropical, aos poucos modelou arquitetura, o que morrou na cultura, deixou de ser colonial, resultava a era da modernidade, de barriga, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a fantasia, linda sua alegria, fez a vida, a música, o violão lá dentro, recuou a bolsa nova batida, marcou, no palco de cerveja se afogou a dor, meu arco, o violão lá dentro, recuou a bolsa nova batida, marcou, no palco de cerveja se afogou a dor, meu arco, o palandro, o palandro, poeta, música e artista, joga lá dentro, o testo quer, ao ouvido chamado arte, o poeta do camão, é uma do canão, é uma do canão, é uma do canão, é uma do canão poria, E o autor de Dora-Córa é o desigualdade.